A verdade que a promoção Girou, Ligou, Ganhou está ainda mais fácil de ganhar? É isso aí, você pode ganhar girando a chave, no sorteio ou nos prêmios instantâneos. Também tem taxa zero ou zero de entrada para comprar um Renault e aumentar suas chances de ganhar. É moleza, né? Demais. É demais, né? É de emocionar essa promoção. Eu também emociono. Cara, todo mundo se emociona aqui. Aqui não é brincadeira, cara. Promoção Girou, Ligou, Ganhou da Renault. São 12 Renault Logans e milhares de prêmios instantâneos. Tão fácil que qualquer um pode ganhar. Está esperando o quê? Tchau.